Música O custódio é uma grande parada, né, onde vários romeiros, ônibus de romaria param aqui sempre para dar aquela descansada um pouco e continuar a viagem para os seus destinos. Está por aqui o ônibus lá da cidade de Surubim, na qual o grande Sissi também vem nessa grande romaria. Viagem tranquila, até o momento o Sissi custou da romaria. Com certeza, Cássio Alberto. É uma grande viagem, uma romaria bonita. Essa viagem que nós fazemos todo ano ao Juazeiro do Norte, Ceará. Então a gente fica bastante feliz, né, tudo em paz, graças a Deus, sem problema nenhum. Estamos aqui em custódia e seguimos umas quatro horas de viagem para chegar ao nosso destino, que é Surubim. Bom, e a estardinha lá no Juazeiro foi tranquila? Alguma novidade esse ano? A fé mais renovada, Sissi? É, bastante gente hoje chegando muito ontem devido à missa do Pai de Sissi amanhã. Mas tudo legal, tudo beleza. O Juazeiro bonito como sempre. E deixa a gente mais feliz, já com entusiasmo de voltar no próximo ano. Deixa saudade quando a gente vem embora do Juazeiro, uma coisa realmente fantástica, é uma terra realmente abençoada. Com certeza. A terra do Pai de Sissi sempre será, vai ser e será sempre uma terra abençoada. Todas viagens, dá tudo em paz e tudo na paz de Deus. Cada viagem que a gente vai, a gente renova mais a fé, né, Sissi? Com certeza. A gente vai com esse pensamento de voltar mais santificado da terra santa do Juazeiro. Bom, agradeço a participação aqui no canal Romário do Padre Sissi. Sempre é uma alegria interagir com pessoas maravilhosas, principalmente com você. Ok, casal Bete.